E aí gente, problema vivenciado aqui na rua Santa Terezinha, que no final já tá na Santa Terezinha, depois do ribinho ó, a água vem dos outros bairros né, parte de cima, desce e fica aqui em Poçada, sem poder ir pra nenhum canto. Antes, onde tem esse muro ali ó, tinha uma cerca, a água passava e descia pro lago direto, hoje né, ela fica ali acumulada, invadindo as casas ó, depois que fecharam o muro ali, pronto, pra onde é que a água tem que ir, a gente pede atenção do poder público aí, dos vereadores, do poder público que possa tá resolvendo o problema aqui da, da, que possa tá cobrando né, pra resolver esse problema aqui da rua Santa Terezinha, aqui no bairro Rodagem do Lago, de Nazaré. Ó, a água vem e em Poça, e aí invade as casas ó.